Olá! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV para o nosso In Memoriam, programa que relembra os astros e estrelas que já nos deixaram, infelizmente, mas que vamos guardar sempre na nossa memória com muito carinho pelos momentos de alegria, de emoção que eles nos proporcionaram, principalmente nas novelas, que é um assunto muito forte aqui no nosso canal e também no nosso site, o observatóriodatv.uol.com.br. Convido todos a acessarem. Vamos falar do In Memoriam, desta vez, sobre os atores já falecidos que estiveram no elenco de uma novela chamada 4x4. que estreou em 1994 na TV Globo, foi uma novela das sete, criação do Carlos Lombardi e que, na ocasião, substituiu A Viagem da Ivani Ribeiro. A viagem esta que já recebemos até comentários aqui no canal que o nosso cenário aqui, do In Memoriam, ele alude à novela A Viagem, àquele clima, especialmente quando os personagens estão em nosso lar, né? Quando eles morrem. A Dinah, o Otávio, enfim. 4x4 foi a substituta de A Viagem. E 4x4 está agora no Globo Play, depois de uma longa espera, né? Por que eu digo uma longa espera? Porque o projeto Resgate, que tem trazido essas novelas clássicas da TV Globo para o Globo Play, já tem mais de dois anos, e a reprise de 4x4 mais recente ocorreu no Canal Viva, inaugurando esse canal entre 2010 e 2011. Portanto, já tem mais de dez anos. E nesse meio tempo, inclusive, nesses dez, onze anos, faleceram alguns dos integrantes da novela 4x4. Vamos a eles. O primeiro nome que nós vamos relembrar aqui do elenco de 4x4, que já nos deixou, é o de Betty Lago, que viveu uma das personagens principais da novela, a Abigail. Essa é uma personagem que é muito importante, tem muito destaque, e é uma das mais lembradas da novela, porque, como o próprio autor Carlos Lombardi define, ela era novidade na época. Betty Lago foi modelo durante muitos anos, e havia participado, naquele começo dos anos 90, de duas minisséries, Anos Rebeldes, do Gilberto Braga, em 92, e Sex Appeal, de Antônio Calmon, em 93. Esta, Sex Appeal, dirigida pelo mesmo diretor de 4x4, Ricardo Waddington. E foi uma aposta para esse papel, que inicialmente não seria dela. Depois, houve muitas parcerias de Betty Lago com Carlos Lombardi, em Cubana Khan, em Uga Uga, e até em Pecado Mortal, que é uma grande novela, inclusive, que ele escreveu na Record TV. Betty Lago faleceu de câncer em 2015, aos 60 anos de idade. Era uma atriz muito boa, Carlota Joaquina, de O Quinto dos Infernos, também, que o diga, e muito bonita. Ficou muito marcada pela sua elegância, pela sua beleza, e pelo seu comprovado talento. É uma saudade que a gente sente. E agora, no Globoplay, podemos reencontrá-la como a Abigail, ou a Bibi, como ela é chamada na novela. O intérprete do marido da Bibi, de quem ela queria se vingar, inclusive, é um dos motes da história, o doutor Gustavo, ele também já faleceu, Marcos Paulo. Marcos Paulo nos deixou em 2012, com 61 anos de idade. Ele sofreu uma embolia pulmonar. Esse papel é um papel, não sei se tão lembrado na carreira do Marcos Paulo, como outros, especialmente um grande vilão que ele fez um pouquinho antes, o Sérgio Santarém, em Despedida de Solteiro. E os mocinhos, outros papéis que ele fez, como Ensinar a Moça, Corpo a Corpo, Carinhoso, enfim. Mas, doutor Gustavo, é uma amostra a mais do talento do Marcos Paulo, que também era um grande diretor de novelas. E agora temos no ar Força de um Desejo, que comprova essa boa mão que ele tinha também para a direção. E dirigiu várias novelas, já desde jovem, desde Dancing Days, e Brilhante, enfim. De 4x4, nós também já perdemos a atriz Márcia Real, que é uma das veteranas que inauguraram a televisão aqui no Brasil. Márcia Real faleceu com 88 anos em 2019, de causas não divulgadas. Ela se chamava Eunice Alves. Márcia Real era um nome artístico. Trabalhou na TV Tupi, trabalhou na TV Paulista, na TV Excélsior, no SBT, na TV Globo, na Record, praticamente todas as emissoras, e fez muitas novelas. Podemos destacar dessas muitas novelas. Os Deuses Estão Mortos, na TV Record, Redenção, na TV Excélsior, Gaivotas, na TV Tupi, e na TV Globo, além de 4x4, na qual ela viveu, Dona Isadora, também, Bebê Abordo, e Mico Preto, respectivamente, Valkyria, e Áurea. Uma saudade também, Márcia Real, que podemos rever, ou conhecer, um trabalho dela que é pouco citado, mas que ela fez, e é o grande destaque dessa produção, que é o SPA TV Fantasia, da TV Brasil, com o E.V. Sobral, com o Jonas Mello, com a Marlene Silva, enfim. Também perdemos, infelizmente, do elenco da novela 4x4, em 2022, faz pouco, com 64 anos, um câncer levou de nós Françoise Furton, também muito bonita, e de muitos trabalhos marcantes na televisão, em 4x4, ela foi a Clarice, e o seu último papel foi em Amor Sem Igual, a Mademoiselle Olimpia, a novela está em reprise agora na Record TV, Françoise Furton também esteve em Bebê Abordo, em Estúpido Cupido, Sabor de Mel, Perigosas Peruas, o Gaúga, Por Amor, que é uma personagem que marcou mais de uma geração, Maggie, mãe de Laura, que era Viviane Pasmanta, e já é uma saudade também. O marido de Clarice, em 4x4, também faleceu, e faleceu muito jovem, com pouco mais de 40 anos, 42, inclusive, há 2, 3 dias, de fazer 43, no ano 2000, Romulo Arantes, que era o Pedrão. Romulo Arantes, ele faleceu em decorrência de uma queda que ele sofreu, um acidente de ultra leve. Na ocasião, ele se dirigia para uma propriedade rural da sua família, inclusive, e se acidentou, infelizmente, não resistiu. Temos hoje, atuando, um seu filho muito semelhante a ele, inclusive, fisicamente, o Romulo Arantes, Neto. Do elenco da novela 4x4, outra perda que nós temos a relatar, infelizmente, é a de Jorge Dória, intérprete do seu santinho. Jorge Dória, nos últimos anos da sua vida, ele participou de algumas novelas, como Suave Veneno, por exemplo, mas dedicou-se principalmente ao Zorra Total, um humorístico no qual ele teve uma atuação muito duradoura. Os mais jovens devem se lembrar dele num quadro que ele fazia com Lúcio Mauro Filho, que ele era filho do Jorge Dória, era um rapaz gay, e com trejeitos, enfim, o estereótipo do programa de humor para o rapaz gay. E esse pai era o Maurição e Mauricinho, e ele vendia esse filho sempre para os amigos dele como um super pegador, enfim, e aí chegava aquele rapaz que não tinha nada de pegador no sentido heterossexual da coisa, pelo menos. E o pai tinha um bordão, que era onde foi que eu errei? Mas, Jorge Dória, fez muito mais coisa na televisão, no cinema, no teatro, basicamente em comédia, foi sempre o forte da sua carreira, e ele nos deixou, nos últimos anos da vida, teve a saúde debilitada depois de sofrer um AVC, e nos deixou em 2013, aos 92 anos, sofrendo de complicações renais e também cardiorrespiratórias. Seu Santinho, na novela, morava na casa da personagem da Betty Mendes, Dona Fátima, salvo erro meu, e essa personagem tinha um segundo marido, que não era o pai dos seus filhos. Esse personagem era o seu Olegário, isso mesmo, Olegário, interpretado pelo Oswaldo Loureiro, que também já nos deixou. Oswaldo Loureiro teve uma atuação muito significativa em novelas clássicas, como O Casarão e Roque Santeiro, para citar apenas esses dois exemplos, seu Deodato e Navalhada, e nos deixou em 2018, aos 85 anos, sofreu uma parada cardíaca e padeceu do mal de Alzheimer. Também nos deixou do elenco de 4x4, o ator Nestor de Montemar, que interpretava Carlos Magno, um dos empregados, um mordomo, enfim, um secretário, uma figura de destaque entre os serviçais de Dona Isadora, a Márcia Real. Nestor de Montemar tinha 62 anos e faleceu em 1995 de câncer no estômago e teve destaque em novelas muito conhecidas como Pecado Capital, na versão original, Marrom Glacé e Plumas e Paetês, no papel do padre Clodovil. Esses são os integrantes do elenco da novela 4x4 que nós infelizmente perdemos nesses 28 anos decorridos do lançamento dessa produção que é um grande sucesso no horário das sete da TV Globo e que você agora pode ver ou rever no Globoplay. Em Memoriam na semana que vem está de volta. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.